Uma visita à cidade natal de Guimarães Rosa. Não entrando no arquivo desta semana, vamos rever uma entrevista com Vilma Guimarães Rosa, a filha do poeta mineiro que encantou o mundo com a sua sensibilidade. Confira! O menino era um menino que adorava ler. E uma das histórias que me fascina é que ele era míope, não sabia. E um dia veio o médico, que o médico vinha a Codesburgo examinar as pessoas. E o médico era míope e usava óculos. E sentiu que meu pai enrugava os olhos, sabe? Apertava os olhos. Então o médico pegou os óculos dele e colocou no papai. O papai era menininho. E o papai olhou e disse, estou vendo as formiguinhas! Estou vendo... Isso a família toda chorou. Foi a vovó que contava que foi emocionante. E o papai dizia, quando eu conversava com o papai sobre isso, ele dizia, não foram só as formiguinhas, não. Eu via muita coisa que eu não via antes. Aí ele criou o Miguelim. O Miguelim é autobiográfico. O papai se formou em medicina. E os professores, até eles queriam, cada um queria o papai como assessor, convidando para trabalhar com ele. O papai era um idealista. Escolheu no mapa onde não havia médicos. Ele ficava deprimido quando perdia um cliente. Chorava. E dizia para a mamãe, meu Deus, por que eu estudei medicina se eu não consegui salvar? A mamãe dizia, você não é Deus. Ele dizia, sim, mas Deus fez de mim um médico e eu não salvei. Fracassei. Então, resolveu abandonar a medicina. Foi isso que levou a abandonar a medicina. E entrou para a carreira diplomática. Foi um diplomata brilhante. Foi um dos mais jovens embaixadores de carreira. Tirou o primeiro lugar. Era assim, ele era fantástico. Tudo que ele ia, e sempre com um ar, modesto, brincalhão. Ele foi para a Alemanha, primeiro posto. Agora, veja o destino. Ele foi designado para vice-consul no consulado Heimburgo. Já estava a coisa fervendo na Alemanha. Começaram, a guerra já estava iminente. E quando estourou a guerra, ele salvou um homem que abandonou a medicina, porque não conseguia salvar pessoas. Salvou inúmeras pessoas, carimbando o passaporte delas para fugirem para o Brasil. Foi bonito, foi a despedida, né? Que eu não sabia que era a despedida. Aí eu lancei o livro. E ele não queria ir. Você é vedete da noite. Você é estrela. Eu não quero roubar a sua luz. Eu digo, ah, papai, isso é muita pretensão sua. Nós temos lugar nessa noite para nós dois. Não. Mas ele foi e ficou escondido para ver tudo. E ele tinha uma máxima que até está no meu livro. Filminha, vamos fazer tudo na vida para sermos lépidos, límpidos e luminosos. Ele me fez uma carta linda, me chamando de Vilma, jovem colega, está no livro. E puso o facsímile com a letra dele e tudo. Então ele dizia assim, jovem colega, ele dizia que por mais que eu me tornasse uma grande escritora, a escritora nunca excederia a filha, boa, carinhosa, admirável. Menina, eu fiquei numa emoção. No dia seguinte saiu em tudo que é jornal. Aí um jornalista, até me irritou um pouquinho, porque ele ficava atrás de mim. Dona Vilma, consegui o telefone da senhora com a editora. Eu queria uma carta da senhora para o seu pai, para responder. Meu chefe me encubriu a semana inteira, não foi, Peter? De segunda a sexta. Queremos, por favor, uma carta agradecida. Meu filho, eu não estou com inspiração. Isso, terça, quarta, quinta, posse do papai na academia. O homem estava na porta da academia. Dona Vilma, por favor, se eu perco o emprego, eu tenho que levar para o jornal... Jornal do Com... Não. Diário de notícias. Liguei para o papai e disse, papai, tem surpresa. Diário de notícias. Aí o papai já estava muito cansadinho, tinha tomado posse. Ele disse, Vilminha, não sei como você aguenta. Eu já não aguento mais, eu estou exausto. É muita emoção, é muita coisa. Porque o papai estava assim, meio tristonho, no telefone. Eu digo, ah, mas de segunda-feira já é outro dia. E aí ele vai ver meu livro. Porque eu fiquei de mostrar... Então, segunda-feira, ele vai me criticar o meu livro. Aí, quando foi de manhã, eu saí com o Peter, fomos velejar, saímos de barco. De noite, Peter disse, agora vamos jantar, não atende nem telefone. Saímos, quando nós estávamos esperando o elevador, Peter não tinha trancado a porta. Começou o telefone a tocar. Tocou, tocou, tocou o Peter. Ele disse, não atende, não volta. Eu disse, Peter, parece um pedido de socorro. Eu vou atender. Aí, pego o telefone, uma voz de alguém que eu nunca ouvi. Era uma voz de uma das pessoas, mulher de um dos acadêmicos, sei lá. E disse, a dona Vilma Guimarães Rosa? Eu disse, sou. Ela disse, o embaixador acaba de falecer. Quando ela disse, o embaixador acaba de falecer, eu já... Ah, Nossa Senhora. Eu só dizia assim, Peter, eu tenho que levar o livro, que eu ia levar amanhã. Fiz uma dedicatória ao lado dele, já morto. O que eu ia fazer no dia seguinte. Pus entre as mãos dele. Ele foi sepultado com o meu livro entre as mãos. E aí eu disse para a Terezinha, Terezinha, ele leu o Diário de Notícias? Ah, aquele que a senhora escreveu uma poesia para ele, ele não comprava esse jornal, mas mandou eu comprar. E disse, hoje de manhã, olha só, minha filha que escreveu para mim. E eu respirei a ligada. Graças a esse jornalista. E no Museu de Itaguara, eles puseram um móvel com veludo, vidro, e tem de um lado, eles escanearam, envelheceram o papel. E está a última obra do Guimarães Rosa, a carta dele para a filha de Parabéns. E está a última obra do Guimarães Rosa, a carta dele para a filha de Parabéns. E está a última obra do Guimarães Rosa, a carta dele para a filha de Parabéns.